Senador, boa tarde. Na sua opinião, quais são as medidas que o Senado deve tomar para apoiar os incêndios no Rio Grande do Sul? Olha, eu acredito que o Senado pode fazer muito mais do que está fazendo. Eu sou um senador do Nordeste, mas não tem como a gente nos se compadecer com a tragédia humanitária dos nossos irmãos gaúchos. Então, o Senado poderia criar um fundo, isso que nós estamos propondo, a criação de um fundo onde receba emendas parlamentares, pelo menos ali 50% das emendas parlamentares dos gaúchos, dos próprios deputados e senadores, 25% dos outros parlamentares de todos os estados. Eu acho importante, porque nós precisamos dar parcela de contribuição, o fundo eleitoral, pelo menos 70%, 70% eu acho que é pelo menos do fundo eleitoral. Como é que se vai ter condição de fazer campanha? Porque o receio é o seguinte, muita gente aposta que não, o povo esquece. Mas a reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul vai ser muito ampla e restrita. Foi devastado. Então, o cara que tem um comérciozinho, uma padaria que gerava emprego, a água tomou conta de tudo, quebrou tudo, ele vai precisar recomeçar. Vai ter que ter financiamento, vai ter que ter uma série de incentivos. E eu acredito que o Senado pode cortar na carne os próprios senadores para ajudar nesse momento de solidariedade do que está acontecendo no sul do país. Então, nós temos medidas nesse sentido e acredito que sejam liberadas rápida. Por exemplo, as comissões que também estão nesse fundo que nós estamos propondo, o chamado orçamento secreto, vamos dizer assim. As emendas de comissão que estão na CDR, na Comissão de Desenvolvimento Regional, que são 4 bi, e as emendas de comissão da CCJ, que é quase 1 bi, 900 e tantos milhões. O que é que estão esperando? O que é que estão esperando para mandar para o Rio Grande do Sul isso? Então, que esse dinheiro, que muitas vezes vai para emendas de parlamentares, de deputados e senadores, vá para o povo que está precisando e não para fazer política. Fundo eleitoral, no mínimo 70%. Então, tudo isso tem que ter vontade política, né? E não pode esperar passar o tempo. As pessoas estão precisando de socorro imediato. Senador, mudando de assunto, na próxima quarta-feira está na pauta a regularização de bingos e cassinos na CCJ. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, é a volta de tudo que é ruim. Porque, quem não lembra, há 15, 20 anos atrás, as pessoas de terceira idade, as idosas, os idosos, passando o dia inteiro naqueles bingos, gastando tudo, a aposentadoria, depois volta para casa, pega as coisas de casa, fala com o filho, depois se arrepende e muitas vezes tira a própria vida. É isso que esse governo que se diz do social quer, agora? Voltar o bingo, cassino? A quem interessa isso? Olha, muitas vezes, junto com essa atividade que não gera emprego, não gera renda, é uma falácia o que é colocado para defender a liberação disso. Pelo contrário, vai existir uma canibalização do comércio, ou seja, vai ser uma transferência de receita, quem vai perder é a sociedade, porque os impostos são menores, e você ainda vai ter um nível de endividamento muito grande da população. O problema social que se causa com isso é grave, né? Então, assim, eu me preocupo demais com essa situação, e junto com o jogo, muitas vezes vem tráfico de droga, de arma, a prostituição infanto-juvenil, porque o cara que tem cassino lá na Europa, você acha que ele vai acordar de manhã, ah, estou com vontade de jogar, e vai para o Brasil? Por favor, se ele tem do lado dele vários países, se ele tem no próprio país dele, então, se vem é com outros interesses, o Brasil já tem problema demais, não precisamos de mais problemas em nossa nação. Obrigada. Obrigada.